E aí galera, beleza? Dia 4 de março agora, primeira etapa do cicloturismo aqui em Marechal Cândido Rondon. E o Cicrede tem um recadinho para dar para vocês. Fala galera que gosta de pedalar, tudo bem? Aqui é o Fernando, diretor executivo do Cicrede. Tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 4 de março teremos uma etapa do cicloturismo aqui em Marechal Cândido Rondon. E nós do Cicrede somos parceiros desse evento. Porque no nosso propósito nós falamos que precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. E além de fazer isso através da movimentação financeira, nós também apoiamos todos os eventos que melhorem a saúde e a prática esportiva. Então venham todos para o dia 4 de março em Marechal Cândido Rondon curtir as belezas da nossa cidade. Esperamos vocês de braços abertos. Porque somente juntos a gente vai fazer um grande evento. Um grande abraço do Cicrede a todos. Isso aí Fernando, valeu. O Cicrede sempre parceiro dos eventos. E você que não fez a sua inscrição ainda, corra já para o site aí da ADTUR para fazer a sua inscrição. E o Grupo O Presente fazendo a cobertura completa desse cicloturismo para você. E o Grupo O Presente fazendo a sua inscrição. E o Grupo O Presente fazendo a sua inscrição.